Oi, gente! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Já tô aqui arrumando as malas, né? Porque daqui a pouquinho a gente já vai viajar. Acabei de tomar um banho. Daqui a pouquinho a gente viaja. E eu já separei aqui na cama tudo que eu vou levar dentro da mala. E eu vou mostrar pra vocês. Vou virar aqui e tá uma bagunça aqui em cima da cama, gente. Um monte de coisa. Tá parecendo que eu tô levando a minha casa. Eu vou mostrar tudo que eu tô levando pra vocês. Ó, já separei tudo aqui. Na verdade, a parte das roupas, né? Tudo isso tá aqui. Eu ainda tenho que pegar leite, essas coisinhas pra levar pra Lilica, né? Biscoito pra levar pras meninas. Mas questão de roupa, coisas de higiene, tá tudo aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu deixei separado as coisas que a gente já vai vestida. Ó, a roupa que as meninas vão vestida. Vão de chinelinho mesmo. Já deixei ele separadinho. Não vou levar sandália, não vou levar nada, gente. É só chinelo. Aí elas vão ir de vestidinho. Eu vou ir com essa roupa aqui já de uma vez. Então tá aqui separadinho as coisinhas que a gente já vai ir. Aqui nesse canto eu separei as minhas coisas, ó. Aí aqui tá os biquínis que eu vou tá levando. Maior, biquíni. Esse daqui... Ah, gente! Eu esqueci de mostrar pra vocês, de deixar a foto aquele dia. No vídeo anterior, né? Do biquíni que eu falei que eu tinha mandado fazer de crochê. É esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É um cropped. Tá vendo? Ele é em estilo cropped. E aí tem o shortinho. Olha só. Olha que gracinha. Tá vendo? Aí eu vou levar ele também. Tô levando acho que três. Biquíni, maiô e esse daqui. Tô levando uma parte de baixo também pra colocar, né? Com o shortinho. Aí aqui eu tô levando shorts. Tô levando um, dois... Não. Um, dois, três, quatro shorts. Esse aqui é uma calça bem fininha que é pra mim dormir. Aí aqui eu tô levando blusa. Uma, duas, três, quatro blusas. Tô levando também vestidinho. Dois vestidinhos. E um macaquinho. Só. De roupa pra mim, só isso aqui que eu tô levando. Aqui eu tô levando minhas roupinhas pessoal. Nessa bolsinha. Coloquei aqui dentro. Eu vou colocar das meninas também aqui junto com as minhas. Aqui nessa bolsinha, gente. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu tô levando a minha saída. Que é essa aqui que vocês já até conhecem. E eu não sou boba nem nada, gente. Eu catei duas saídas da minha irmã pra me poder levar. Que eu não ia comprar. Aí eu peguei dela. Ó, que saída não tá barata. Essa daqui é muito linda, ó. Ela vai até o pé. Ela é branquinha. Daí eu falei com ela, minha filha, manda isso aqui pra mãe que eu vou levar comigo. E tem essa pretinha aqui, ó. Ela é uma gracinha também. Aí eu tô levando essas três saídas aqui. Tô levando duas toalhas. Apenas. Duas toalhas. E aí minhas coisas, é essas aqui que eu estou levando. Aqui eu tô levando as coisinhas das meninas, roupinha. Eu tô levando mais coisa pras meninas do que pra mim. Aqui eu tô levando um vestidinho fresquinho pras duas. Tô levando também blusinhas. Ó, blusinhas pra Lica. Blusinhas pra Laura. Vou ver quantas que tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Gente, não tem necessidade não. Acho que não. Mas eu vou levar. Prefiro prevenir, né? Aí eu tô levando seis blusinhas pra cada. Shortinho também seis. Tô levando calcinhas pra Lica, pra Laura. Vou colocar lá na bolsinha. Aqui eu tô levando o biquíni das meninas. O maiozinho, né? Maiozinho da Laura. Dois. E da Lilica. Três. Porque eu tô levando esse aqui também que já tinha aqui em casa. Aí pra Lilica eu tô levando três. Aí de roupinha pras meninas. São essas coisas aqui que eu estou levando somente. E eu falei que eu tô levando só o chinelinho, né? Somente isso. Aí, gente. Aqui nessa bolsinha eu tô levando meus equipamentos. Minhas coisinhas pra poder gravar lá pra vocês. Tô levando aqui de maquiagem nada. A única coisa que eu tô levando é os meus delineador. E essa caneta aqui pra corrigir sobrancelha apenas. Mas creio eu que nem isso eu vou usar. Mas eu tô levando. Meus óculos. Tô levando esses dois óculos. Ó. Tô levando esses dois. Tô levando shampoo e condicionador. Tô levando creme. De passar na pele. Creme hidratante. Tô levando um repelente. Porque eu não sei. Vai que ela é cheia de mosquito e eu não sei, né? Então eu tô levando repelente. Que a Laura... Nossa senhora. Não pode ver os... Os pernilongos não podem ver ela. Então eu tô levando. Porque eu não conheço lá. E tô levando protetor solar também, ó. Tô levando protetor solar pra gente. E um creminho de pentear. Tá vendo? Aí, o pente também eu tô levando. Tô levando esse pentinho. E essa escova aqui. Tô levando o óculos das meninas. Tô levando esses três óculos aqui. Tô levando... Vou tirar esse dinheiro aqui. Tô levando minha escova de dente. A escova de dente das meninas. Creme dental. Sabonete. O bonezinho. Esse bonezinho é da Alice. E a Laura tem uma viseira branca. Mas eu não sei onde tá. Eu peguei nela ontem. Eu vou procurar ele. Vou colocar no meio. Mas tá aqui o bonezinho dela. E eu vou pegar a viseira da Laura. Tô levando só esse aqui de fralda pra Alica. Porque eu vou colocar nela só pra poder dormir, né? Porque ela não vai dormir no colchãozinho dela. Então eu tenho que colocar. Porque eu tenho medo dela fazer xixi na cama do hotel, né? Tô levando também o lancinho. Se precisar. E... E é isso. Gente, olha. Tô levando também coberta pra gente. Uma coberta pra mim. Uma pra Laura e uma pra Alica. Mantinha, né? Apenas. Tá vendo? Acho que dessa vez eu maneirei mais. Ou tem muita coisa. Da outra vez vocês comentaram até no meu vídeo. Nossa, Carol. Pra que isso tudo? Você tá levando sua casa pra lá, Porto Seguro. Mas dessa vez, ó. Sei lá. Acho que eu dei uma maneirada. Mas enfim. Agora eu vou arrumar essas coisas tudo dentro da mala. Essas coisas tudo aqui vai dentro da mala. Então eu já vou organizar aqui dentro da mala juntinho com vocês. Ó, gente. Eu não tinha mostrado pra vocês que eu tô levando o meu gelzinho também, né? Pra eu fazer meu baby hair. Como que eu vou fazer meu baby hair? Lá eu não vou levar a prancha, né? Então, tô levando o meu gelzinho. Aí, eu vou pegar essa bolsa aqui, ó. Que é essa daqui do kit, né? Que eu comprei pra levar pra praia. Eu vou pegar essa daqui porque ela é grande. Aí eu vou colocar os cremes tudo aqui dentro, ó. Vou colocar protetor solar, repelente. Todos os cremes. Tá vendo? Shampoo, condicionador, hidratante. Vou deixar tudo aqui dentro. Meu gel também vai ficar aqui. E vai ser pequeno ainda. Deixa eu ver. Não vai dar. Vai ficar aqui. Deixa eu ver se meu perfume cabe aqui também. Ó, meu perfume. Deixa eu tentar fechar isso aqui, né? Ó, fechou. Os cremes tá tudo nessa bolsinha. Aqui nessa bolsinha, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se meu pente cabe. Cabe, eu vou colocar o meu pente. Vou colocar também, ó. Pente, minha escovinha do baby hair. Vou colocar meus delineador aqui dentro. E vou colocar os meus óculos. Vou deixar aqui junto. Pronto. Aqui nessa bolsinha, eu vou colocar aqui escova de dente. Não, eu vou colocar das crianças. Ó, eu vou colocar a escova de dente das crianças. Pasta. E eu vou colocar a minha também. Vou colocar as minhas de uma vez. E o sabonete. Então, nessa bolsinha ficou nossas escovas de dente, pasta e sabonete. Ficou aqui nessa amarelinha. Nessa bolsinha roxa, eu vou deixar o óculos das meninas separadinho. Eu acho que eu vou colocar o meu junto. Deixa eu colocar o meu ali também. Ó, vou colocar todos os óculos na mesma bolsinha. Ó, os óculos aqui. E aqui tá os pentes e os delineador. Aí ficou assim, tudo dentro da bolsinha. Aqui tá os equipamentos, né? Pra eu poder gravar. Vou deixar nessa bolsinha aqui. Aí, acho que essa aqui nem vai precisar de usar, gente. Essa aqui nem vai precisar, não. Não vou nem levar ela, não. Se precisar de colocar alguma coisa miúda aqui, aí eu pego ela. Aí, agora, eu vou arrumar dentro da mala. Deixa eu pegar a mala. Ó. Vou colocar aqui dentro da mala. A mala é enorme, gente. Eu acho que vai caber tudo dentro dela. Deixa eu separar essas coisinhas aqui. Pra eu conseguir abrir a mala. Ó. Vamos lá. Vou começar a guardar aqui dentro agora. Eu ia até fazer rolinho das roupas. Mas eu não vou fazer, não, gente. Porque eu acho que vai caber tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar as toalhas. A toalha, eu vou fazer rolinho dela. Aí, eu vou colocar a toalha aqui no cantinho. Deixa eu ver. Ó. Vou colocar a toalha. Vou colocar a roupa das meninas. Aqui. Ó. Aqui. Vou colocar esse vestidinho aqui por cima. Aqui por cima. Aí, aqui do lado, eu vou colocar as minhas coisas. E aí, aqui do lado, eu vou colocar as minhas coisas. Will I cry? Will I leave behind? Broken and crumble signs. Hiding all my roads to you. Uh-oh. Ó gente, deixei a mala Eu resolvi levar só duas cobertas Essas duas aqui é de casal Manta, né? Então eu vou levar só as duas mesmo Eu divido lá com a Liliquinha E aí eu vou levar só essas duas E eu vou levar mais uma bolsinha Que vai ser uma bolsa comum mesmo Que eu vou colocar a leite, toddy Das meninas, né? Porque se elas pedirem durante a viagem Aí eu vou levar a leite, toddy, a mamadeira O copo, o bico da Alice Essas coisinhas assim, entendeu? Meu celular E aí eu vou levar uma bolsa menorzinha Pra ficar comigo dentro do ônibus Aí essa daqui eu já boto no bagageiro E as mantinhas vai comigo também dentro do ônibus Pra as meninas cobrir Mas é isso, ó Já organizei a mala todinha A gente tá tudo certinho Agora é só tomar um banho mais tarde Esperar a dar a hora Pra gente poder ir lá pra garagem E partir pro Rio de Janeiro Gente, estamos prontas! Onde que nós vamos? Na praia! Vamos agora! Já deu a hora da gente descer lá pra garagem Elas estão lindas, gente Olha só, que gracinha Eu já me arrumei também Ó Gente, ó Não tô nem levando prancha Vou deixar meu cabelo natural zérrimo de tudo Fiz uma trança no meu cabelo Fiz meus baby hair E tô indo, gente Minha orelha tá grande Mas não tem problema não Tô nem aí Não vou passar prancha no meu cabelo Ao menos tentar Não passar prancha no meu cabelo mais Vamos ver, né? Se vou conseguir Mas é isso, gente Já estamos arrumados Estamos prontos E eu tô descendo agora Lá pra garagem da minha mãe Pra gente viajar Desejem aí uma boa viagem pra nós E partiu! Gente, já cheguei aqui na garagem Ó Já tá todo mundo aqui esperando Pra gente partir O ônibus já tá aqui A gente vai no amarelinho Olha só Olha só Esse ônibus Ó Super confortável por dentro Tá vendo? A gente vai nesse aqui Amarelinho Meu irmão Dá oi Pra quem não conhecia Esse aqui é meu irmão mais novo Ó E é isso, gente As meninas que estão aqui Só esperando, né filha? Né filha? Né, Laura? A Laura tá ali, quieta ali Daqui a pouco a gente já entra no ônibus Estamos só esperando o pessoal Tudo pra gente poder partir Ó Já entramos no ônibus Estão aqui sentadinhas Vem aqui Lilica já tava levantando aqui já Mas elas Como elas tão com sono Pega aqui o bico dela Filha que caiu aí atrás Mas como elas tão com sono Já já Assim que o ônibus começar a andar Elas vão dormir Fica quietinha Alice Misericórdia Hoje eu tô sozinha com vocês, hein? Pelo amor de Deus Se comportem Me beija Misericórdia Misericórdia, gente Socorro Oi Uma paradinha pra comer Liliquinha tá aqui comendo um salgado Tomando um suquinho Lalazinha também Agora já são 5 horas da manhã A gente tá quase chegando já, gente Ó Né? Tamo quase chegando Ele tá fazendo lanchinho Oi? Ele tá fazendo lanchinho É, ele tá fazendo lanchinho I got this picture in my closet It's gathering dust right now And the edges have been folded once or twice It doesn't look the same no more Cause the sun has made it pale I used to have it hanging on my wall sometime ago A picture of you 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 A picture of you